Ismael era um cara rebelde, ele foi um filho rebelde, ele se tornou caçador, nem por isso Deus não deixou de abençoá-lo, de falar, pagar, que ele seria próximo, que ele seria grande, mas que viveria de lutas, de guerras. E se a gente levar para o lado legal da vida, da promessa, o filho da promessa, Isaac só usufruiu na presença do pai. Como é bom entender que a gente é filho da promessa e usufruir, porque Isaac nasceu, quando Isaac estava completando 3 anos, que eles estavam desmamando Isaac, que Abraão fez lá um banquete, porque os judeus desmamavam seus filhos com 3 anos, e eles faziam um banquete, Ismael tinha 14 anos, então quando Ismael foi filho único, era o primogênito, era o filho primogênito de Abraão, então ele viveu 14 anos na dependência de Abraão, Abraão amava, ele não deixou de amar Ismael. Então aí vem o quê? Um concorrente, vem um opositor, vem alguém para concorrer. E a nossa vida não é diferente, que quando a gente olha, quando eu me converti, há 20 anos atrás, eu tinha 27 anos, há 28 anos. Então eu já havia em mim um entendimento, um aprendizado, algo assim de pecado na minha carne, a minha carne já tinha 28 anos, quando eu nasci de novo. Então com 28 anos agora eu tinha um concorrente em mim mesmo, que sou eu mesmo, eu mesmo concorrendo comigo, porque agora a vida velha, a vida carnal, a vida que eu vivia nesses 28 anos, agora eu tenho uma nova vida espiritual, agora o Espírito Santo agora habita em mim, agora é Ele quem vai me determinar, é Ele quem vai me dominar, é Ele que precisa me dominar. Então há uma concorrência entre a carne e o Espírito. Paulo fala dessa batalha, dessa luta. Então a minha velha criatura concorre, se opõe à minha nova criatura. E Paulo fala isso, traz isso aos gálatas, traz esse entendimento, traz essa revelação para os gálatas, que eles conheceram, eles tinham nova vida agora, novo ser, agora era um ser espiritual, porque quando a gente batiza, quando a gente recebe Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós recebemos, você pode ver que nós recebemos o Espírito Santo. Então agora nós temos um corpo espiritual, mas a carne está viva, a carne está ali. E aí Ismael com 14 anos, quando Abraão faz um banquete, um banquete para comemorar ali a desmama de Isaac, e ali Sara percebe que Ismael está zombando de Isaac. E ali Sara chama Abraão e fala para Abraão que tem que mandar embora a escrava, a mãe de Ismael e Ismael. Isso traz o quê? Um confronto. Essa é a realidade da nossa vida. Tudo que a gente for deixar do mundo, que a gente vai deixar para trás, vai trazer sobre nós o quê? Uma dúvida, vai trazer lutas, vai trazer dor, vai sofrer, que às vezes a gente precisa expulsar algumas coisas da nossa vida. Tem coisas que a gente precisa dar uma ordem e lutar mesmo. E Abraão não foi diferente quando ele ouviu Sara falar para ele, pega Ismael e pega Agar e põe para ir embora. Manda ir embora daqui. E aí Abraão, naquela dor no seu coração de mandar o seu filho primogênito embora, porque ele não fazia parte da promessa. Ele não tinha parte. Ele não fazia. Deus não tinha falado para Abraão. Aquilo ali foi uma atitude carnal, foi uma atitude de rebeldia, de impaciência de Sara. Ele não tinha parte ali. E aí Deus fala para Abraão, fala Abraão, ouça tudo que Sara está falando. Manda, leva embora. Manda embora. Então a gente tem que tomar decisões drásticas nas nossas vidas também. Decisões que às vezes a gente, no momento a gente acha que é dolorido, a gente acha que, puxa vida, por que eu preciso fazer isso? Mas tem momentos que a gente precisa mandar embora mesmo. Tem relacionamentos, eu estava estudando, lendo isso, e aí o Espírito Santo veio trazendo na minha vida. Tem relacionamentos de pessoas que a gente precisa dar um basta. Ó, nós vamos encerrar. Você vai se afastar. Nós não podemos caminhar. Porque agora eu sou espiritual. E você não vai andar com o carnal. Não tem como. Não tem? Então nós mesmos, às vezes nós, lutamos contra nossas próprias vontades e desejos. Porque o Espírito que está em nós, ele é santo. Ele é o Espírito que estava em Jesus. Ele é o Espírito de Deus. É o que nós recebemos. Agora nós somos espirituais. Mas a nossa velha carne ainda continua. Conosco. E Paulo, ele faz essa analogia. Ele faz essa ilustração. O nascimento espiritual que nos torna filhos de Deus. Se lermos Gênesis capítulo 21, versículo 1 a 12. Descobrimos algumas verdades sobre nossa salvação. Alguns aspectos específicos do cristão estão ilustrados em Isaac. Se eu estava prestando atenção, eu estava ali estudando, lendo. E aí é o que Isaac viveu. Na presença de Abraão. Ele usufruía, ele tinha o Pai. Ele era o filho da promessa. E ele era o herdeiro de tudo que Deus tinha prometido a Abraão. Assim como nós somos herdeiros de tudo aquilo que Deus prometeu a Jesus. Nós somos herdeiros. Então nós somos filhos. Nós podemos deitar tranquilamente e esperar o dia amanhecer. Que o Pai vai pôr algo na nossa vida. O Deus vai nos dar o do bom e o do melhor. A gente precisa entender que nós somos filhos. Filhos e herdeiros. Além de ser filhos, ainda nós herdamos algo a mais que Cristo se propôs a receber por nós. E aí o que a gente precisa ser? Submisso. Abraão chama Isaac um dia. Isaac. Vem cá. Vamos subir o monte que o Pai vai fazer sacrifício. Isaac simplesmente partiu com ele para o sacrifício. A gente tem partido com Deus para o sacrifício? Às vezes o Pai nos chama por sacrifício. Temos feito isso? Ah, mas Cristo já se sacrificou sim. Ele sacrificou, mas agora a gente precisa também tomar uma atitude de sacrificar algumas coisas nas nossas vidas. Mesmo que elas são legais, são lícitas. Mas às vezes elas não convêm nas nossas vidas. E a gente precisa. E Abraão vai e leva Isaac. Para subir o monte para o sacrifício. Chega no pé do monte. Pega o ramalhete de madeira. De madeira para o sacrifício. Põe no ombro de Isaac. E Isaac vai subir no monte. Até que um pouco de tempo Isaac percebe. Fala, mas peraí Pai. Está tudo aqui, mas está faltando o cordeiro. Porque ele tinha costume de vir ao Pai Deus. Ele está faltando alguma coisa aqui. O Pai dele só falou assim, Deus proverá. E ele falou, não mãe, peraí. Se Deus proverá, mas nós temos que subir o monte com o cordeiro. Então vamos ficar aqui. Se fossem os filhos em submisso. Eu já fui filho, eu sou filho também. Às vezes a mãe manda a gente fazer alguma coisa. Ou o Pai manda a gente fazer algo. A gente, não pai, peraí. Vamos resolver primeiro aqui e depois nós vamos. Não é assim? Não, meu filho, vai lá em tal lugar e faz isso e isso. Não, peraí. Deus salvou se a gente resolver aqui. Isaac poderia ter feito isso. Não, peraí Pai. Então já que Deus proverá, vamos orar aqui. Vamos clamar a Deus. Para que Ele nos dê o cordeiro aqui, o carneiro. Para a gente subir o monte. Como que nós vamos chegar lá em cima? E aí? Não, Ele continuou o processo da vida dEle. A gente precisa continuar o processo das nossas vidas, se sacrificando. Subiu o monte, sobe o monte. Chega lá no monte. Cara, é uma história meio, né? Macabra. O Pai pega o filho e amarra o filho. Deita o filho. O Pai e o... Vamos fazer a história então assim. O Pai chega lá no monte. Começa a juntar as pedras para fazer o altar. Cara, e aí certo Isaac olhou e falou. Poxa, mas esse altar é do meu comprimento. Cordeiro, carneiro é menor que eu. Um carneiro, no comprimento dele, ele deve dar esse aqui. Né? Nós não sabemos a estatura que tinha Isaac. Mas vamos fazer essa analogia. Ah, peraí. O cordeiro aqui, o carneiro que meu pai sacrifica é menor. Aí faz um altar do comprimento dele. Né? Peraí pai, esse negócio aí está errado. Vamos diminuir. Vamos tirar menos pedra. Ele poderia ter falado isso. Mas não. Ele continuou fazendo ali e tal. O pai dele deita ele ali no altar. Forrou com as lenhas. Deita ele no altar. E amarra ele. Ah, meu amigo. Quando meu pai fizesse isso, eu já tinha, ó. Desci daquele monte. Mesmo amarrado. Mas eu descia. Peraí. Não. Ele se submeteu. Simbolizando o que Cristo ia fazer na cruz do Calvário por nós. E ele aceitou tudo. Cabe? Aceitou tudo que o pai propôs a ele fazer. Incrível. E aí a gente vira e mexe. Deus propõe algo na nossa vida. Nós queremos questionar a Deus. Peraí, mas não está certo. Às vezes Deus usa os profetas. Ó, nós precisamos tomar essa decisão. Nós precisamos caminhar nessa linha. Né? Nós temos aí o nosso apóstolo. Que ele, ó. Deus nos deu esse direcionamento. E aí a gente fala. Pô, mas peraí. Será? Né? Peraí. Esse alinhamento? Não, cara. Nós somos filhos. Nós somos Isaac. Isaac, ele não questionou o alinhamento que Abraão falou pra ele. Porque o pai falou. Deus tinha falado com Abraão. Deus falou, ó. Vai lá e sacrifica teu filho. Cara, teu filho. Porque um dia eu vou sacrificar o meu. Por toda a humanidade. Então ele começa a levar a história da vida, né? Ele faz essa analogia com aquele povo que ele tinha ganhado em dores. E nós precisamos entender que nós somos filhos. E como nós somos filhos de Deus. Nós precisamos viver e usufruir. De tudo que ele deu pra nós. Que Cristo conquistou pra nós na cruz do Calvário. E Ismael e as vezes a gente é um crente. Que a gente quer continuar sendo. De viver debaixo da lei. É o que os Gálatas estavam querendo viver. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 21. Diz assim. Dizei-me vós, os que queres estar sob a lei. Acaso não ouviste a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos. Uma da mulher escrava. E o outro da livre. Você pode ver que a Gálatas, ela casou com Abraão. Mas ela não deixou de ser escrava. Ela casou só pra procriar. Só pra cumprir. Quando a Sara propôs, Abraão aceitou. E depois que ela viu que a Gálatas ficou grávida. Trouxe o que? Um conflito dentro da família. Ela expulsou a Gálatas. De casa. Ainda grávida. Ela expulsou. Porque trouxe um conflito. A nossa vida. Nesta terra. Neste mundo. Vai viver uma vida de conflitos. Entre a carne e o Espírito. É conflito, meu querido. É, não tem. Ali. O Espírito precisa. Estar matando a carne todo dia. A gente precisa bater isso. Fazer isso. Então. A Gálatas. Ela casou com Abraão. Mas ela não saiu da sua função de escrava. Ela não deixou de ser escrava. Ela era escrava. Nasceu o filho. Ela continuou sendo escrava. E é assim. Deus falou. Que ele não tinha parte. Ele não tinha parte da herança. Das promessas que Abraão tinha. Para Isaac. Ismael não tinha. Apesar de Deus falar para ela. Que ia prosperar ele. Que ele ia ser uma grande nação. Mas que ele ia continuar guerreando. Que ele era preciso. E ele era homem de guerra. Porque ele era ridil. Ele era rebelde. Era incontrolável. Era incontrolável. Então ele não ia se submeter. As ordenanças de Deus. Deus já conhecendo o coração dele. Porque já vem de uma desobediência. Então já nasce debaixo de um julgo. E assim continua. Vai sendo assim. Então aí ele. A escrava continuou ali. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. E o da livre mediante a promessa. Nós nascemos diante da promessa. Nós precisamos entender isso. Essas coisas são alegóricas. Porque essas mulheres são duas alianças. Olha. Duas alianças. Uma na verdade se refere ao monte Sinai. Que gera para a escravidão. Esta é a garra. Então as pessoas que querem viver de acordo com a lei. Elas vivem na escravidão. Porque a lei ela veio assim para que você podia pecar. Você era escravo do pecado. Mas aí você iria e sacrificava um cordeiro. Para você estar livre. Para você receber o perdão do pecado. Mas você continuava. Naquele. Naquela vida. Então você pecava. Ia lá e sacrificava. É vida de escravo. Vida de escravo. Você estava sendo escravizado. O Aragar é o monte Sinai. Na Arábia. Correspondente. A Jerusalém atual. Que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém de cima é livre. A qual é nossa mãe. Porque está escrito. Alegra-te, o estéreo. Que não das a luz. Exulta. E clama. Tu que não as estás de parto. Porque. São numerosos os filhos da abandonada. Que os dá. Que os dá. Que tem marido. Vós porém irmãos. Sois filhos da promessa. Como Isaac. Como porém outrora. O que nascer a segunda carne. Perseguia ao que nasceu o segundo espírito. Assim também agora. Contudo. Que diz a escritura. Lança fora a escrava e seu filho. Porque de modo algum. O filho da escrava. Será herdeiro com o filho da livre. Aí a gente quer continuar. Uma vida de cristão. Mas escravo. Praticante do pecado. Continua ali. Nós vamos ver. A carta de 1 João. Nós vamos ver aqui. Vamos ler um versículo aqui. Então. Paulo ele estava falando. Explicando para os gálatas. Vocês agora estão livres. Vocês receberam de graça. A salvação. Agora vocês receberam. O espírito. O selo de identificação. Que vocês. Sois filhos de Deus. Mas eles queriam voltar. Sabe para que? Por rudimentos. Do judaísmo. Das práticas. Que eles viviam antes. Eles queriam praticar de novo. Mas Paulo entra e fala. Faz essa comparação. Nós somos filhos da promessa. O filho da promessa. Os filhos da promessa. É coisas que. Se converte. É pelo espírito. Quem que convence o homem. Dos seus pecados. É o espírito. É o espírito santo. Que me convenceu. Dos meus pecados. Um dia eu sentado. Em frente a televisão. Ali ouvindo. Assistindo. Nem sei o que. Que eu estava assistindo. Não me lembro. Mas um certo momento. Eu vi que aquela televisão. Foi se distanciando de mim. Agora poucos meses atrás. Que eu comecei. A falar para vocês. Que. Como que eu me vi. Naquele dia. Na profundeza. De distância. Que eu estava. Eu sentado aqui. Eu vi que aquela televisão. Foi se distanciando. Foi longe. 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 Sendo que a sala. Não dava daqui. Na cadeira. Ali eu estava de frente. Com a televisão. Nessa primeira cadeira. Mas agora o espírito santo. Me lembra. Que aquilo foi. 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 Numa profundidade. Assim. E eu me senti. Tão sozinho. Naquele ambiente. Tão sozinho. E a Sandra. Estava sentada. No escritório. Atrás de mim. Na parede. Dividir. E eu e a Sandra. Ela trabalhando. E eu ali. Curtindo a ressaca. Da cachaça. Que eu tinha tomado. Nos dias dos pais. Então aquilo ali. Foi me levando. Foi o espírito. Que me falou. Que me mostrou aquilo. E foi ali. Que eu tomei a decisão. De me converter. De aceitar. Essa salvação. Que tanto falava. Então o filho. Os filhos da promessa. São os filhos espirituais. Por quê? Porque o espírito santo. Que convence você. O que que vai te convencer. É que você vai ouvindo a palavra. Nós vamos ouvindo a palavra. Nós vamos ouvindo os louvores. As adorações. E a palavra. O espírito santo. Vai trazendo aquilo. Para dentro de nós. E nós vamos refletindo. E nós vamos vendo. Através daquela palavra. Vai passando a nossa vida. De quem nós éramos. E de o que que Deus tem para nós. Para frente. Então ele vai transmitindo. Você vai ouvindo. E vai falar. Puxa vida. Esse cara sou eu. Não é Roberto Carlos. Mas esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Então Paulo fala. E é assim irmãos. Somos filhos. Não da escrava. Mas sim da livre. Nós temos liberdade. Para entrar e usufruir. De tudo que Deus criou. Neste mundo. Que a gente trazer. Mas a gente precisa andar. Nesse relacionamento. Nessa intimidade com Deus. No livro de. Primeira carta. Primeira carta de João. Capítulo 3. Fala assim para nós. Eu vou ler alguns versículos aqui. Vê de que imenso amor. Nos tem concedido o Pai. A ponto de sermos tratados. Como os filhos de Deus. E em realidade. Somos filhos de Deus. Por esse motivo. O mundo não nos conhece. Porquanto. Não conhece a ele. Então o mundo não conhece. Não sabe. Por que que nós vivemos desta maneira. O mundo não sabe. Por que que nós estamos aqui hoje. Neste lugar. Se a gente poderia estar em casa. O mundo não sabe. Por que que a gente prega. Por que que a gente canta. Louva. O mundo não sabe. Por que. Porque eles não tem. Eles não conhecem. Esse Deus ainda. Eles não conhecem. Amados. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou. O que havemos de ser. Todavia sabemos. Que quando ele se manifestar. Seremos semelhante. A ele. Pois. O veremos. Como ele é. Então. Então. Nós estamos vivendo. Hoje à tarde. Eu. Aí me abriu a mente. Agora. Nós estamos vivendo. Como Cristo viveu. Espírito. Cristo. Como um homem na terra. Ele viveu em espírito. Então. Agora. Nós somos o Cristo. Desse tempo. Aí. Vai. Aí. É para sempre. É. Aí. O pastor. Pegou. Né. Aí. É para sempre. Está para sempre. Pô. O cara está se achando o Cristo. Não é. Nós somos o Cristo. Desse tempo. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Aí. A palavra fala que quando. Quando nós veremos ele. Nós vamos transformar como ele. Porque ele está em um corpo glorificado. Nós seremos em um corpo glorificado. O dia do arrebatamento da igreja. O dia que ele voltar para buscar a noiva. Que é a igreja dele. Aí nós seremos um corpo glorificado. É o que fala aqui em João. Capítulo. Primeira carta de João. Capítulo 3. Versículo 2. Amados. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ó. Nós ainda vamos ser. Todavia sabemos que quando ele. Quem? Quem vai se manifestar? Jesus. Seremos semelhante a ele. Pois o veremos como ele é. Por enquanto agora nós somos o que ele era. Em vida. Humana. Nós somos em espírito. Nós recebemos o espírito. De Deus nós. Mas aí um dia nós vamos. Se nós estivermos vivos ainda. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. Né. Os que estão com ele. Ele está sentado no seu trono. E os mortos. Os que dormem. Estão dormindo no Senhor. Nos céus. Estão dormindo no Senhor ali. E no dia que ele vir buscar a igreja. Primeiro vai ser ressuscitado os mortos. Os que estão lá em cima. Os nossos irmãos. Os nossos parentes. Que estão lá em cima. Vai vir. Receber o corpo glorificado. Eles vai vir no corpo. Para que o corpo seja glorificado. E vão voltar. E nós. Que estivermos em vida. Vamos ser arrebatados. Só que para que nós sejamos arrebatados. Nosso corpo precisa ser glorificado. Nós vamos subir. Com ele. Né. E todo. O que tem nele. Essa plena confiança. Purifica a si mesmo. Assim como ele é puro. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando. Também vive em rebeldia contra a lei. Pois o pecado é transgressão da lei. E eu estava aqui pensando. Refletindo. Quando eu li esse versículo hoje à tarde. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando. Vive também em rebeldia. É como. Eu creio. Eu nunca fui viciado. Nada contra. Nem a gente ajuda. A gente tem esse prazer de ajudar. Aqueles que querem ser livres do vício. Mas é como. Que os caras que se viciaram. Hoje eles vão ali. Dão uma tragadinha. Porque são os amigos. Os amigos. Entra aí na roda. Não. Não. Só uma. Foi uma. Eu comecei a beber assim. Então vou falar. Não vou tirar o. Vou pôr eu. Pôr eu no meio. Sentado na roda. Numa mesa de empresários. Você não bebe não? Não. Não bebo. Não cara. Só um bolinho aí. Você está no meio dos caras. Não. Só um golinho. Não vai fazer mal. Tomei um golinho. Atroço ruim né. Mas aí passou uns dias. Uns tempos. Sentado de novo. Na roda. Com os caras. Ô. Toma um golinho aí. Não. Ué. Aquele dia lá com o fulano. Você tomou. Por que agora comigo? Você não quer tomar? Então tá bom. E assim foi. De golinho em golinho. O meu corpo se viciou. Nela. Então. De pecadinho. Em pecadinho. A nossa carne. Volta. Novamente. Para a velha criatura. Volta novamente. Para a velha criatura. Isso é rotineiramente. Hoje. Vou até falar para vocês jovens. Que eu vou falar. Porque eu ouvi lá em casa. Me falaram lá em casa. E vocês sabem que lá em casa. Eu tenho dois filhos lá. Aqui. Eles me contam. O que acontece lá. Viu. Eu gosto de ter vocês lá em casa. Eu sei que ele não está aqui. Faz um rolinho. De papel. Tá? Faz um rolinho de papel. E fica. Hã? Fica brincando. Eu vou pegar ele. Esse não vai passar. Ó. E aí. Começa com papel. Daí vai começar com o quê? Então a gente precisa parar. De rotineiramente. Ficar brincando com o pecado. Né? Não. É só brincadeira. Meu amigo. Isso vai. É o que ele está falando aqui. Costumeiramente. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando. Ele vai acostumando. O corpo vai habituando. Também vive em rebeldia. Contra a lei. Pois o pecado é transgressão da lei. Sabeis igualmente que ele se manifestou. Para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Jesus ele veio. Para tirar o meu e o seu pecado. Ele tirou toda a autoridade. Ele tirou todo o poder de nós. Que o pecado tinha sobre nós. Ele tirou. Ele erradicou de nossas vidas. A gente precisa entender que agora nós somos puro. Nós temos o Espírito Santo que estava nele. Está em nós agora. E ele é santo. Ele é puro. Ele não tem sujeira. E todo aquele que permanece nele. Não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado. Não ouviu. Nem tampouco o conheceu. É eu que estou dizendo isso? Não é a palavra. Então se a pessoa ela continua no pecado. Ela não ouviu. E nem tampouco conheceu. Não conhece. Ele. Filhinhos. Ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Pois o diabo peca desde o princípio. Para isto. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus. Não se dedica a prática do pecado. Porquanto. A semente de Deus permanece nele. E ele não pode continuar no pecado. Pois é nascido de Deus. Deste modo conhecemos. Quem são os filhos de Deus. E quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça. Não procede de Deus. Nem tampouco. Aquele que não ama o seu próprio irmão. Então Paulo ele fala. Ele estava fazendo essa comparação. Porque os gálatas estavam voltando. Aos rudimentos do judaísmo. Eles queriam voltar para a escravidão. Eles queriam andar debaixo da lei. Eles queriam andar porque a lei nos dá liberdade. Né? A lei nos dá. Livre a... Ah não. Tranquilo. Eu faço e depois eu peço perdão. Mas agora não. Agora nós estamos debaixo da graça. Foi de graça. Que ele nos deu. Então a gente por amor. Que ele nos deu. O amor nosso precisa retribuir. Nós precisamos viver. E... Essa... Isso em nós. A essência. A essência. Tem um louvor de adoração que fala. Essência da adoração. Sabe tocar? A essência da adoração. Nós precisamos viver essa essência de Cristo. Você sabe o que que... A essência. O doutor Reinaldo aqui. Ele falou em uma das suas ministrações. Que tem dois tipos de essência. Né? É um que você passa. Você virou a esquina ali. E... O alete. O elete. O i. O i de. De. O elete. O elete e perfume. Então a essência que nós precisamos ter. É o perfume, né? É o perfume. A essência que nós devemos ser. É Cristo. Que é o perfume. Que é a essência. É o... É o... É o tirado da... Sabe? O azeite lá. Ele passa lá. Eles prensam. Azeitona lá. Aquela... O que sai o último caldinho. Aquele caldinho que tem o maior valor. É o que Cristo fez por nós na cruz. Porque ele foi exprimido. Ele foi esmagado. Por quê? Porque nós temos a essência dele. Nós recebemos dele o Espírito. O Espírito Santo. Nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos da promessa. É o que nós devemos viver. Nós devemos ter uma atitude. Porque você pode ver. Se você for ler lá no Gênesis do capítulo 12. Até o 21. Que vai trazendo. Vai contando a história de Abraão. E de Isaac. Daí pra frente Isaac continua a sua caminhada. Porque Abraão falece. Vem... E aí continua Isaac. Mas você pode ver que Isaac na presença do Pai. Ele não se esforçava pra nada. Ele só usufruía. Ele tinha tudo. Então Paulo está falando. Aquele que se submete. Aquele que vive. Aquele que vive como filho de Deus. Ele tem tudo. Ele usufrui de tudo. A gente precisa é só se submeter e obedecer. Andar diante da vontade dele. Que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Na gestação tem lá. Que fala no segundo pilar da gestação. Fala sobre corpo, alma e espírito. Fala. O corpo é essa carne aqui. Que a gente precisa comer arroz e feijão todo dia. Pra manter ele. A alma ela é emocional. É a nossa emoção. Os nossos sonhos. Os desejos do nosso coração. O Espírito é o que vem de Deus. É o que Deus nos deu. E pra que a gente possa alimentar o nosso corpo. Nós precisamos comer arroz e feijão. Nós não podemos. Eu falo sempre quando eu falo sobre a gestação. Não deixa o seu corpo ser alimentado pela sua alma. Porque se você deixar a sua carne vai te vencer. Eu sempre falo pro cara que eu faço gestação. Permita que o Espírito alimente o seu corpo. Porque ele vai matar a sua carne. Talvez eu esteja errado. Mas eu creio que não. Porque ele vai matar a sua carne. Eu acredito que eu não estou errado. Vai levantar alguns teólogos. Alguém aí que vai falar que não. Mas eu acredito que eu não estou errado. Porque se você... É emoção cara. O que eu desejo hoje. Puxa. Eu não tenho condições. A minha carne deseja um carrão do ano. Uma Hilux da vida. É emoção. É a minha alma querendo. Agora o meu espírito. Não. Ele sabe que eu não. Só se Deus derramar do céu lá. Aí tudo bem. Está em Deus. Mas então a gente precisa deixar o nosso... A nosso corpo. A nossa carne ser alimentada. A gente precisa. E para alimentar o nosso espírito. Nós precisamos todos os dias. Orar. Jejuar. E ler a palavra. E ler a palavra. Nós precisamos ler. Orar. Jejuar. E adorar. É o que vai alimentar o nosso espírito. E que vai alimentar o nosso corpo. A nossa carne. Porque se nós deixarmos a nossa... Se eu deixar a minha alma, meu querido. Eu estou ferrado. Eu estou ferrado. Então a gente precisa. Paulo estava falando. Que precisamos. Gálatas precisa agora andar. É no espírito. Mortificar a velha criatura. E viver aquilo que... Liberdade. Poxa. Para que mais gostoso. De ter liberdade. De andar certinho. De poder caminhar nessa terra. E estar em todos os lugares. Mas. Com a glória de Deus. Se manifestando em nossas vidas. Com a glória. Com a presença de Deus. Você entrou num ambiente de guerra. Você é cheio de Deus. Aquele ambiente de guerra. Vai virar um ambiente de paz. Vai virar um ambiente de glória. Vai haver a manifestação. Da glória de Deus naquele lugar. A gente precisa lutar por isso. A gente precisa buscar isso. A gente precisa ser isso. Nesse tempo. De pandemia. A gente precisa estar. Agora a gente precisa parar. Dos rudimentos da velha carne. Ficar com brincadeirinhas. Brincadeirinhas. Trazer. Trazendo. Trazendo essas brincadeirinhas. Não. A gente precisa ser. O que Cristo fez por nós. Ali na cruz do Calvário. Nós precisamos viver. Tomar posse. Porque nós somos filhos. A palavra diz que nós somos filhos. Sabe? O filho. Ele tem liberdade dentro da casa. Ele faz ali. Ele pega. Ele bebe. Ele come. Ele dorme. Até a hora que ele bem quer. Aí o pai precisa. Dez horas da manhã. Dez e quarenta da manhã. Ir lá chamar. Acordar o filho. É isso ser filho. É o pai chamar. Você vê que o pai veio. O pai veio. Adão e Eva estavam lá. No jardim do Éden. Ele veio. Abraão estava sentado lá. Debaixo de uma cabana dele. De uma barraca. Ele olha para lá. Sabe quem que vem vindo lá? O pai vinha vindo. O pai está vindo. Moisés lá no monte. Cuidando das ovelhas. Quem que veio até ele. Para falar com ele? Hã? Não foi o Altair não. Foi o pai. Sabe? O pai vem filho. O pai quer vir. É isso. O pai quer vir. O pai quer relacionamento. Agora a gente precisa estar ali. Sabe cevando. Quando você põe ceva para peixe. Quem gosta de pescar. A gente precisa estar cevando ele ali. Adorando. Coração ligado. Nele. Ali com a mente. Andando ali na presença. Ah, estou sentado tomando um tereré. Às vezes você está até conversando aqui. Mas a sua mente está lá nos céus. Glorificando a ele. Seu coração está lá. O seu corpo, a sua carne está aqui. Tomando um tereré. Comendo a pipoca. Está ali. Mas o seu coração está contemplando a formosura. Ixi. Convidando o pai. Venha pai. Venha. Venha. Quando a gente vem com o coração assim. Cheio do desejo dele. Ele vem. Porque ele vem. O pai vem. É o pai que vem. É o pai. Ele falou que ele vai vir. Ele vai vir. Ele vem. Ele vem. Ele veio. Estava lá. Gideão. Malhando o trigo lá. Quem que veio ali? O pai. Porque Gideão estava ali. Compromissado. Ali. Salvando. Olha só. Ele fala de amor ali. Amor uns com os outros. Ele estava salvando ali. O alimento dos outros. Ele estava ali. Malhando aquele trigo. Para alimentar todos aqueles que estavam escondidos. Ali no. Naquelas cavernas. Aí o pai vem ali. Fala com Gideão. Sabe? O pai vai vir para te fazer coisas grandes. Na sua vida. Ele não vem para pouquinhas coisas. Ele não vem. Talvez. Você vai falar assim. Mas pastor Isaac. Depois teve que recabar. Os poços. Que foram fechados. O pai falou. Que ia dar uma terra. Que manava leite e mel. Eles tiveram que conquistar. Eles tiveram que ir para a luta. Mas o pai estava com eles lá. Não. Eu te dou. A promessa da terra prometida. Eles passaram pelo deserto. Eles passaram o mar vermelho. Caminharam pelo deserto. Passaram o rio Jordão. Tiveram que atravessar o rio. Mas tudo. O pai abrindo caminho para eles. Chegou na cidade de Jericó. Muralha. Como que nós vamos entrar aí? Não tem. Então a nossa fé. A nossa confiança em Deus. É de olhar as muralhas de Jericó. E falar. Não. É só o pai para vencer isso aí. Só o pai para derrubar. E o pai foi lá. Falou para eles assim. Dá a volta aí. Toca a trombeta. E marcha. E assim eles fizeram. Obedeceram. E assim rompeu. Nós precisamos continuar. E um exemplo muito gratificante. Que eu sempre gosto de lembrar. É de Caleb. Ele ajudou todos a conquistarem as suas terras. Com oitenta e cinco anos. Ele chegou diante de Josué. E falou. Agora. Eu quero a minha parte. Que Deus prometeu a Moisés. Lá no deserto. Agora eu quero. E você pensa que. A terra dele. Que ele. Queria. Não tinha ninguém lá. Josué fala. Mas lá tem gigante. Mas assim como Deus foi conosco. Lá no deserto. Ele será comigo. Nas minhas terras também. Então a partir. A gente precisa conquistar. Deus ele está conosco. Mas a gente precisa ser corajoso. A gente precisa continuar. A gente não pode ter medo. Não pode deixar o medo nos dominar. Nós já não somos mais escravos. Vamos adorar a Deus? Nós somos filhos.